Vamos passear Eu corro atrás dos passarinhos Vamos passear Com o vovô e a vovô também Vamos passear Enquanto o papai não vem A vovó lê histórias legais O vovô faz caretas pra mim A vovó canta pra eu sonhar É engraçado ver o vovô roncar Vamos passear Com o vovô e a vovó também Vamos passear Enquanto a mamãe não vem De manhã o vovô faz cabaninha Com o varal de roupa no quintal A vovó joga um lençol por cima E com a lanterna tudo fica legal Vamos passear Com o vovô e a vovó também Vamos passear Enquanto o papai não vem Na vovó a gente toma um lanchinho Brinca de esconder com os priminhos Depois toma banho de mangueira E o vovô lê da brincadeira Vamos passear Com o vovô e a vovó também Vamos passear Enquanto a mamãe não vem Vamos passear Com o vovô e a vovó também Vamos passear Enquanto o papai não vem Com o vovô e a vovô também